E a gente volta aqui para a Rebeca Leite, que vai encerrar o Diversidade de hoje com seu violino, mais uma vez. Rebeca, o que é que a gente ouve agora para fechar o programa? Ouviremos Tom Jobim Corcovado. Ok, fique à vontade e até amanhã. Ouviremos Tom Jobim Corcovado.